Olha aí pessoal como é que a gente já tá de jabuticaba de novo e olha quem tá aqui doido para que as jabuticabas amadureçam, o nosso lubão de natal, nosso querido lubão de natal. Eu tava fazendo uma faxina, uma faxina no meu cartão de memória e eu achei umas imagens do dia que o lobo chegou aqui, ó o lobo ciumento, ele viu o leme peru chevascos ali, ele já quer deixar chega perto, ó, mas para vocês terem uma noção da movimentação de como ele tá se movendo, né Luludo, como eu tava falando, eu achei no meu cartão ali umas imagens inéditas, uns cortes, tá na moda né Luludo, cortes, cortes pra todo lado, cortes do dia que o lobo chegou aqui e todo aquele perrengue que a gente passou, que não foi fácil, mas serve de lição, de exemplo, que a gente nunca deve desistir e por mais difícil que pareça a tarefa, temos que seguir em frente, né Lulubão, olha o lobo, o lobo é muito fotogênico, muito fotogênico esse Lulubão, vejam só, agora vejam as imagens do dia, que o lobo chegou aqui. Música 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 Música